E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Poké Heroes aqui no canal, beleza? Essa sériezinha de Minecraft Pixelmon, que tá rolando toda segunda, quarta e sexta, duas horas da tarde. E é o seguinte, galera, hoje nós vamos fazer uma chocadeira aqui pros nossos ovos, pra gente chocar rapidinho tudo, beleza? Com as plaquinhas de acelerar, de correr rápido. Então, salvamos, rapaz. Se você curtiu, não esquece o likezinho. Se você for novo, não esquece de se inscrever e partiu. Beleza, pessoal, é o seguinte, estamos aqui na nossa casa de novo, dessa vez com o nosso Zeraora. O nosso Zeraora é lindíssimo aqui, beleza? Pra fazer algumas coisinhas, tá legal? Pra começar, eu tinha começado no andar de baixo. Cadê? Calma aí. Falando nisso, eu preciso de algumas berries ainda. Eu tenho várias berries de EVs ali, mas eu não tenho nenhuma de Special Attack. Eu tenho que tirar a Special Attack do meu Gachompe pra treinar ele melhor. Não sei se é só dele, eu acho que eu tenho que tirar o ataque físico ainda do Ampharos. Beleza? E eu tô treinando agora os EVs do meu Zeraora. Eu estou com o Zeraora Serious aqui, olha só. Eu estou com o Zeraora Serious. E ele é healed ainda por cima, beleza? Então, é o seguinte... Eu mandei o Alakazan sem querer. Beleza. É o seguinte, o que eu vou fazer com esse Zeraora, galera? Eu vou fazer uma estratégia que eu vi no Smogon, que eu achei muito bacana. Beleza? Vai estar aparecendo agora pra vocês na tela. Que é mesclando o ataque físico em especial. Tá legal? O ataque especial não vai ser focado. Vai ter um pouquinho de EV em ataque especial, mas ele não vai ser focado. O foco realmente vai ser em ataque físico. Porém, ele vai usar Grassknot, que a gente comprou outro dia. Que é um ataque especial de planta pra brigar com pokémons que tem vantagem contra o elétrico, né? Como terra e etc. E aí o resto vai ser pra contra-atacar outros pokémons. Mas, enfim. Vamos lá, mano. Cara, pokémon muito bacana o Zeraora. É uma pena que o modelo aqui tá meio pixelado ainda em algumas partes. Mas tá muito bonitão, hein, cara? Muito legal. E eu não conhecia esse pokémon porque eu não cheguei a jogar o pokémon Sunnymoon, né? Ele veio no Sunnymoon. Enfim. Vamos lá, galera. O que nós vamos fazer hoje é uma chocadeira, como eu já disse. O que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar esse Movement Plate, que é aquele chãozinho que te acelera. Vamos usar, eu não sei quantos, uns nove? Acho que sim, talvez. Não sei. Enfim. Nós vamos fazer ele aqui dentro. Tá legal? Eu já comecei aqui um espacinho, só que quebrou a minha picareta. Nós vamos continuar ele. Vamos colocar um chão mais bonito e tudo mais. Tá legal? Então só vamos, galera. Vamos começando essa bagaça. Tá? E o Zeraora, ele é um pokémon que pode ser mesclado, na verdade. Porque eu não sei se vocês viram o base stats dele da última vez que eu mostrei. Mas deixa eu mostrar aqui. Pewiki, Zeraora. Será que ele pega com tudo maiúsculo? Não pega, né? Não consegue. Não consegue, né, Majés? Tá. Zeraora, galera. Olha só. Base stats. Ele tem 88 de vida, 112 de ataque e ele tem de ataque especial 102. Então assim, ele não é muito inferior em ataque, em ataque especial. Então eu posso aumentar um pouquinho. E o speed dele é 140, meu parceiro. 140. Quanto é que tem o Alakazam? Eu sei que o Gengar tem menos que o Alakazam. Pewiki. Alakazam. Eu sei que o Gengar, ele tem pouquinho abaixo. Mas é menos, de qualquer jeito. O Alakazam, ele tem 120, mano. Ele é mais rápido que o Alakazam, meu brother. Esse bicho é o Flash. Beleza? Então eu tô treinando aqui. Eu já coloquei EVs de ataque especial nele. Deixa eu colocar aqui EVs. Ele tá no quinto, né? Cinco. Ele já tem oito de ataque especial. Eu tô treinando agora speed e ataque físico. Tá legal? Ele já tem bastante ali. Só o que eu tenho que fazer agora é bater 252 com os dois ali, né? Na verdade, eu acho que um deles não vai bater 252. Vai bater 248. Alguma coisa assim. Por causa dos EVs de ataque especial. Mas, fim, galera. Vamos lá. É o seguinte. Eu vou pegar... Eu ia pra vila. Mas eu vou pegar alguns... TMs que eu não vou utilizar aqui. Pra eu vender. Né? TM eu vi que dá bastante. Bastante grana mesmo. Tinha visto que tava 7 mil e pouco cada TM. Muitos TMs aqui eu consegui pelo... Ó, o Bide eu não vou usar. Rock Climb. Talvez eu utilize Flash. Não vou usar. Com certeza não. Nossa, o MT acabou de spawnar, cara. Sweet Scent. Não sei se eu vou usar. Vou deixar aqui. Facade. Com certeza não. Bubble Beam. Não. Bem, o resto eu vou deixar aqui. Tá legal? Olha só. Eu consegui aqui também. Deixa eu ver. Tem o Stone Edge aqui que a gente comprou da última vez. Shadow Ball. Grass Knot. E eu consegui o Focus Blast que a gente vai utilizar no nosso alacadão. E se não me engano, o outro Pokémon também tem ele pra ser utilizado. Beleza? A gente também vai usar ele. Enfim. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Nossa. Deu um zoomzaço aqui do nada. Vamos lá. Colocar isso aqui. Beleza. Vamos guardar essas... Essas apicórdias já assadas. E vamos guardar as não assadas também. E vamos nessa, galera. O que a gente vai precisar? Bem, vamos primeiro lá na vila ver se tem algum TM interessante pra gente, né? E, caras, eu preciso pro meu gachompe de um Earthquake. Nossa. Expandou um Life Saur aqui. É. Eu não tenho certeza. Eu não me lembro, na verdade, se o... O que é isso aqui? Shopkeeper? É um Moon Stone. Bacana. Mas eu não preciso. Eu preciso de uma Down Stone. Se eu tivesse uma Down Stone, aí seria interessante, né? Enfim. O que eu ia falando, galera? Eu preciso de... Pra começar, eu preciso de uma Berry. Que tire EV de Special Attack. Eu vou precisar. Eu preciso de Earthquake pro meu gachompe. Eu não tenho certeza se ele aprende. Eu imagino que não. Ainda por cima que ele não aprendeu até agora. Ele já tá no 52. A maioria dos pokémons só aprende ataque até os 60. Né? No máximo. Então, não sei se ele vai aprender. Mas o que eu devo precisar? Eu acho que só, por enquanto. De TM, eu acho que só o Earthquake já deve servir. Porque eu já tenho o Stoneyet. Né? E eu já tenho também o Grasknaut. E tudo mais. O meu... Zeraora. Eu mostrei pra vocês, né? Ele vai ter... Plasma... Não é Plasma Punch. É Plasma alguma coisa. Que é um ataque que só ele aprende. Elétrico. Ele vai ter... É... Grasknaut. E um outro que eu não me lembro. Thundervolt. Rock Polish. Bulldoze. Eu precisava de Thundervolt também, se não me engano. Bobo Bean. Blá, 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 blá. É. Tá. Deixa eu vender as coisas. Hum. É pouco, hein. É pouco, hein. Deixa eu vender as Pokébolas também. Fazer o quê? Eu tenho bastante Pokéball agora. Tá? Tô... Craftando lá. Aqui! Earthquake. Ótimo. Vou comprar o Earthquake. Quinze mil já. Mas o que precisa? Dragon Claw já tenho. Flash Cannon talvez fosse útil. Ah... Roll Out. É. Não, eu acho que é isso por enquanto, galera. Bem, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai precisar aqui pra fazer agora os Movement Plates. Beleza? Eu sei que eu preciso de Headstone bastante. Eu tenho. Headstone Lamp, se não me engano, sobrou ainda do... Da área de Breeding, do Blitzel. Inclusive, meu ovo aqui de Blitzel tá quase chocando, já tá rachado. Eu queria demonstrar com ele. Pelo jeito, eu vou ter que pegar outro no meio do vídeo, né mesmo, galera? Enfim. E, galera, eu tava com essas Quick Balls aqui sobrando, porque tinha spawnado um Ratatashine na frente da minha casa. E eu tava sem Pokébola. Aí eu corri lá pra baixo pra pegar a Pokébola e voltar, tá ligado? Pra craftar as Quick Balls e voltar. Quando eu voltei, o Thanos apagou os Pokémon. Não! Não é um Pokémon muito importante pra mim. Eu só queria... Pra ter um Shiny, né? Eu não tenho nenhum até agora. Enfim. Ah... Vamos lá. O que é importante aqui... Deixa eu guardar primeiro as coisas que eu comprei, né? Ah... Aqui o Earthquake. Guardado. Tá legal. Tá. Vamos lá. Vamos olhar aqui o nosso... O que a gente precisa pro Movement Plate. Tá. A gente precisa de Headstone Lamp. Deixa eu ver se eu ainda tenho por aqui. Não tenho, galera. Mas eu tenho bastante Glowstone. E bastante Headstone também. O que já dá pra fazer elas. Tá? Vamos só dar mais uma última olhada nos outros baús pra ver se realmente... Se eu realmente não tenho. É, pessoal. Acho que não mesmo. Caramba. Enfim. Eu coloquei um baú ali embaixo também. Não sei se... Eu não sei se eu já mostrei pra vocês, galera. Coloquei um baú ali embaixo pra colocar o... Só as Barriers de EV. Tá? E item de cura. Tá legal? Enfim. Vamos nessa. Nasceu o nosso Blitzel. Acabou de nascer. Ele veio Adamant. Não! Adamant não. Beleza? Vamos lá. Bem, galera. É o seguinte. O Juan apareceu aqui pra me ajudar. E aí, mano? Esmagar, mano. Vamos esmagar o negócio aqui, cara. Vamos, rapaz. Ou, se não apareceu no último vídeo, mano, que eu tinha te chamado aqui. O que eu peguei? Olha. Deixa eu ver. Olha só, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Você tá forte agora, hein? Zero hora fortíssimo, mano. Aí, ele tem... Ele é muito forte, cara. Os status dele são muito altos. Ele tem 143 de base de speed. Nossa senhora, mano. Você tá doido. Ele é mais rápido que o Alakazan e o Gengar. Meu Deus, velho. Enfim, vamos lá. É o seguinte. A gente vai fazer Movement Plates hoje. Pro nosso... Pra fazer um quartinho. O que a gente precisa? Eu vou precisar de tintura... Verde. De corante verde claro. Ou seja, além de ir no Cactus pegar o corante, precisa de osso. E eu não tenho osso nenhum. Eu tenho um, na verdade, só. Beleza. Eu vou ver se eu tenho lá, mano. Que aí eu posso te dar também. Beleza. Dá um corre lá. Eu vou fazer... Enquanto isso, eu vou fazer as Glowstones que vai precisar. E eu acho que eu vou precisar de 9, então, né? Que precisa de Headstone Lamp. Beleza, mano. Tá. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada nos balzitos. Beleza. Mas você quer fazer exatamente aonde a parada, meu? No subsolo. Eu vou te mostrar ali. Ele é perto do lado da minha área de Bridging. Ih, mano. Você se deu bem aqui, hein? Notícias boas, rapaz. Ah. Ó, você vai precisar de quantos, mais ou menos? Farinha de osso. Cara, eu acho que 9. Porque é uma pra cada e eu vou fazer... Não, mas eu tenho uma. Mas eu tenho uma. Ah, é? Aham. Então, ó. Vem cá. Te surpreender agora. Chega aí. Você tem 8. Direitinho. Não. Pera aí, ó. Tá bom isso aqui pra você, ó. Cara, tem um pack. Tá 26. Meu amigo, tá ótimo. Vamos lá, então. E... Cadê? Eu ia no deserto pegar, além dos cactos, batalhar com o Q-Bone, né? Mas não vai precisar mais, né? Fazer o quê? É, agora tá tranquilo. É. Bem, vamos nessa. Eu tô com 9 redstone lamps. Eu preciso de redstone só. Eu também tenho. Tenho um pack. Tá legal. E precisa de alumínio. Eu tenho 2 placas de alumínio. Eu preciso de mais 7. Vamos lá fazer umas. Cara, a Anvil automática, ela... Ela bate também o alumínio, será? Cara, eu não sei. Realmente não... Eu acho que sim. Tessa, testa. Eu acho que sim. Deixa eu testar. Deixa eu pegar aqui. Alumínio. Peguei. Eu não sei na real, mas vamos ver. Vamos ver o que acontece. Olha, já desceu. Era pra funcionar, né? Tá ali. Tem carvão aqui? Tem. Não, não funciona. Não bate não. Só tem que ser na mão, né? É, tem que ser na mão. Beleza. Você tem martelo? Hum, deixa eu ver. Tem um de Dima aqui, mano. Ah, beleza. Tá fraco então ele. Ah, eu posso encantar. Quer que eu encanto lá? De repente, né? Vem um OP. Ah, pode ser. Vamos lá, vamos lá então. Eu vou junto contigo. Beleza. Chega aí, ó. Bora lá no Matsudaira. O Matsudaira lá tem uma mesa de encantamento top, cara. O cara com o Graldon, tá ligado? É, mano. Tem que esvagar aqui, ó. É, tô vendo. O mais engraçado é o nome dele, velho. Qual é o nome dele? Ah, vou te mostrar aqui agora. Ó, a caça do Magneto ficou bacana, hein, cara. É o capacete dele, né? Ficou bem legal. Onde você tá? Tava no Magneto. Tô chegando aí. Aí, ó. Se liga no nome dele. Cadê? Cadê? Ele não para de se mexer. Pisão, beleza, né? Gostoso. É, vamos lá. Aqui, aqui. Em cima aqui, ó. Sabe aí. Ih, olha. Ele tá aqui, cara. Ih, rapaz. Ele quebrou um negócio. O quê? Ele quebrou a... Como é que fala? A mesa dele de encantamento, rapaz. Onde que ele deixou a mesa dele? Ih, rapaz. Tem um Move Tutor aqui. Deixa eu só ver o que que ele tem. Hidroquenon? Nossa. Hidropump. Nossa, mano. Lava Plum. Lava Plum. Fire Punch. Future Sight. É, tem nada de mais aqui. Também não. Tem que saber onde que ele deixou, cara. A mesa agora. Ih, rapaz. Cara, o... Montatém. O Montatém? É, vamos lá, então. Vamos lá na casa dele. Vamos invadir a casa de todo mundo. Invasão em busca do encantamento, cara. É, sim, sim. Boa, mano. Ó, mas você ficou fortasso aí com o seu Pokémon novo, cara. Zero Hora tá top. Infelizmente, ele não é da natureza perfeita. Ele é Sirius. Então, ele é neutro. Mas, como ele é um Pokémon lendário, ele ainda assim tem os status muito altos. Então, eu vou manter ele. Top, mano. Beleza. A mesa do Montatém fica onde? Fica no andar de cima. Fica junto do... Fica acima do Spridding, se não me engano. O problema é que ele está aqui, né? Tá ligado? O Batman tá aqui, cara. Vai lá, conversa com você que você é da DC também. Ele tá aqui, ó. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Ah! Vai, enfeite isso aí. Vai, vai. E, rapaz, deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu ver. Tá, eu vou botar ele... Você quer que bote o quê? Com fortuna, eficiência... Fortuna, você acha que é melhor? Eu acho que... Cara, eu acho que no caso é só pra bater o alumínio. Eu acho que eficiência é melhor, não é não? Bater mais rápido. Eficiência? Beleza, então. Vou ter eficiência 2, então. Beleza. Vamos lá, então. Bora lá. Let's go. Descer, beleza. Descemos. Vamos lá. Boa. Toma aqui, ó. Já vou te dropar. Aí, ó. Boa. Bem, vamos nessa, então. Deixa eu pegar aqui... Lá. Tá. Eu vou precisar de 9... 9 não, de 7. Eu já tenho 2. Vamos lá. Boa. Vamos ver se ele bate rapidão. É, é, bate, 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 bate. Um, dois... Mas é um pouquinho mais rápido, né? É, 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 é um pouquinho mais rápido, sim. Deixa eu ver. Eu tô com 8. Esse aqui é o último, então. Vamos lá. Boa. E... Pegamos. Tá. Boa, mano. Vamos nessa. Então, deixa eu te devolver aqui o que você me deu. Foi osso, né? Beleza. É. Aham. Foi só o osso, né? Ah, é. Tô com a chela aí. Pega aí. Tá. Vamos lá. Eu vou precisar de uma picareta. Eu tô sem... Tô sem ferro. Eu fiz tudo... Eu usei tudo pra pokebola. Caraca, eu tenho uma picareta aqui, mano. Encantada. Ah, não. Mas aí você só me ajuda aqui a picaretar que tá tranquilo. Beleza. Eu preciso só aumentar esse espaço daqui. Beleza. Eu preciso só aumentar esse espaço daqui, cara. Enquanto eu... Ah, esse aqui é aqui que é pra dar onde? Da onde até? Pra... Pra cá. Aqui assim? Isso. E aqui só até essa parede onde eu tô. Onde eu deixei. Beleza. Aqui assim, né? É. Aí quebra, tipo... Quantos níveis? Pode aumentar pra cá. Porque vai fazer... Cara, eu acho que eu vou fazer, tipo... São nove que eu vou precisar, né? É um... Pula um. Dois. Pula um. Três. Pula um. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Não, é mais do que nove, eu acho, hein? Eu vou fazer pequeno. Eu vou fazer com seis só. Ah, é? É. Senão não vai dar. Bem, vamos nessa. Ah, eu vou... Machado dá, né? É pra cacto? Opa, machado dá... Dá, dá, dá. Acho que dá. Tá, eu vou lá pro... Pro deserto. Enquanto você aumenta um pouquinho. Só aumenta um pouquinho essa sala. Tá tranquilo. Ah, eu vou pro deserto... Pegar alguns cactos. Opa, já teletransportei na frente de um monte de cactos aqui, mano. Só quebrar. Ó. Aí sim, mano. Agora faz aí, ó. A técnica do flash. É, só vai. Só quebrando a pontinha de baixo aqui dos cactos. Já tá... Já dropa tudo, tá ligado? Já tô com 14. Já deu, já, tá ligado? Eita, sério? Aham. Caraca, mano. Bem, voltar pra casa, né? Já foi. Beleza, ó. Já acabei aqui também. Beleza, vamos lá. Quebrar com o que bem mesmo mesmo. Vai, coloquei home. Ah tá, foi. Só demorou, só. Deu uma lagada aqui. É, o processo foi lento aqui. Mas deu. Eu vou fazer o seguinte. Quebra mais um andar do chão. Pra baixo, pra baixo no caso. Eu vou fazer uma escadinha. Só uma escadinha bonitinha. Deixa eu ver se eu já tenho. Acho que eu não tenho, não. Eu vou fazer, então. Escadinha com aquele piso mais bonitinho de pedra. Aham. Stone brick. Só umazinha tá bom. E aí, sobrou 31. Eu espero que isso aqui seja o suficiente. Não deve ser o suficiente, não. Eu vou fazer mais stone brick. Beleza. Boa. O chão já tá quase aqui no nível, mano. Beleza. Ó, achei até mineiro de iron aqui. Você tem bastante iron, hein? Pô, louco. Não, tá em falta. Iron tá em falta aqui. Se quiser, pode pegar já aqui, ó. Pega pra mim que eu tô sem picareta aí, rapaz. Vou pegar aqui pra... Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui os iron aqui. Ah, beleza. Essa escada tá bonita, ó. Tá vendo? Ah, certinho. Tá certo. Quebra ela aí pra mim, por favor. Eu tô sem picareta. Eu odeio ficar sem picareta. Pronto. Agora sim. Aí, mano. Tá bom. Deixa isso aqui. Tá, já quebrou tudo aqui? Já, né? Deixa eu colocar umas... Aqui? Só... Ah, que bom que a maioria da parede aqui é de pedra mesmo. Não vou precisar substituir. Ah, é? Faz o... Dá o lanterna on. Barra lanterna e se passou. Ah, tá. Beleza. Que aí você... Não precisa ficar botando tocha. Ah, lanterna mesmo? Isso. Lanterna on. Ah, já. Tá, dei lanterna on, gente. Vamos lá. Aí, boa. Ficou melhor agora? Sim, sim. É que eu gosto de fazer nas antigas, tá ligado? Ah, é? Ah, então beleza, pô. Não, tranquilo. Vamos lá. Vai precisar de mais de stone brick. Com certeza. Mais? Eita, pera. Aqui. Eu tenho quatro. Ó, acabou. Tá. Eu tenho bastante pedra. É só colocar pra fazer. Esquentar. Eu tenho bastante também, porque eu quebrei aqui, né? Então eu sei. Ah, é. Então. Você tem... Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu já tenho algumas pedras prontas. Eu acho que eu tinha. Ah, eu fiz tudo... Usei tudo pra fazer botão de... De pokebola. Ah, é? Botei umas pedras aí pra assar. Tá. É, os corantes já estão bons também. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou fazer logo o corante. Vou fazer os... Os movement plates já. Deixa eu ir lá pro... Pra baixo. Qual que é o seu baú de pedra aqui, mano? Vou guardar as coisas aqui, né? É no quarto vermelho e azul. Quarto vermelho e azul. Tá meio... Tá meio... Tá meio random, né? Bagunçado ainda, é. Deixa eu ver como é que é aqui mesmo. Ah, tá. Ah, é só um por coisa. Beleza, beleza. Tá. Aqui. E... Headstone e os corantes aqui. Tá. Rapaz, você precisa fazer mais fornalha, hein, mano? Fiz quatro. Eu preciso... Eu tenho quatro lá em cima. É que tá separado mesmo. Ah, é? Ah, beleza. Tá, eu tô com nove agora desses plates. Só vamos primeiro encher o chão. E aí depois a gente testa, né? Tem que dar aquela testada. Cara, eu tenho certeza que eu tenho ferro em algum canto aqui. Sobrando. Porque eu gastei muito ferro com base de pokebola. Podia ser outro item pra fazer, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tem um onze aqui ainda. Beleza. Deixa eu fazer o gravetinho. Tô limpando o teto aqui. Você tá deixando tudo com pedra lisa, não é isso? Sim. Só o chão que eu tô fazendo com o brick. Beleza. Tô limpando o teto aqui que o testa tava de andesita. Hum, tá. Eu fiz aqui duas picaretas pra gente já ter uma reserva, né? Que sempre quebra isso aqui. Quebra rápido. Ele já tem ovo já? Eu vou deixar esse ovo pra já já. Calma aí. Deixa eu já pegar então aqui. Eu vou andando enquanto a gente faz, né? Ah, tá. Agora o negócio ficou bom aqui, mano. Vai render. Beleza. Ó, deu 48. Nossa, deu... Boa, boa. Deixa ainda algumas pedras fazendo pra ter pedra lisa. Aham. Beleza. Deixa eu só tampar lá. Ixi, nasceu um pokémon aqui do nada. Ih, mata ele. Isso. Beleza. O seu bicho, o anãozinho do Wama. Ó, foi, foi. Aí, ó. Ih, rapaz. Eu. Aí, foi, foi, foi. Só falta agora a pedra lisa pra esses pontos. Tá. Aí, a pedra lisa tem três aí no meio. Valeu. Tá, vamos lá então. Eu vou fazer aqui. Aí tá jogando lixo aqui, né? Tá. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Eu acho que é aqui. Aqui. Hum. Opa. Eu acho que de qualquer jeito eu vou precisar de mais. É mesmo? Caramba. Só se for fazer curtinho assim. Ele é, ele é, ele é, importa o tamanhão dele ou não? Ah, dá mais passos, né? Eu queria maior só, mas, é, sobrou um, ó. Deixa eu ver. Aí eu fico aqui, ó, fazendo. Pra correr, pra fazer o ovo. Dar, dar. Aí quando eu quiser, só dá aquele pulinho que sai. Ó só o pulo, nossa, mano. Parece que ele vai mais rápido, né? Não, ele vai muito mais rápido. É, só que aí sai, né? É, se você pular, sim. Aí fica aqui dando os passos, tá ligado, gente? Tem qual é o comando mesmo? É barra egg? Não sei, não sei. Barra egg 6. Não, não é. Eu não lembro agora qual é o comando pra ver quantos passos faltam. Barra steps, talvez? Não acho que seja. Eu não lembro. Galera, deixa aí nos comentários o comando que é pra ver quantos passos faltam do ovo. Eu não lembro, mas enfim, eu acabei de pegar esse ovo. Vamos ver se ele choca nesse vídeo ainda. Será? Aqui, só de ficar assim. Rapaz, é 5 mil passos, não é? 5 mil passos. Nossa. Aí, ó. Boa. Você já... Ah, já preencheu aqui, ótimo. Tá. Meu amigo, eu vou ficar tonto aqui, tá ligado? Nossa, o negócio vai demorar, mano. 5 mil passos, você garache que demorou umas 2 horas, mano. Eu vou fazer depois... Calma aí. Pula, 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 pula. Isso. Eu vou fazer depois mais. Eu acho que falta mais... Falta um só, cara. Mano. Calma aí, tem como a gente fazer mais um, pô. Ah, é? É. Bate um alumínio lá. Lá em cima. Aqui. Beleza, daí. Um só. Pegou? Opa, você pegou de volta, eu acho. Pega aí. Pega essa porrada aí. Isso. Tá. Fazer assim, gente. Só. Aí eu vou averiguar se é mais um mesmo. Agora. Só pra ficar bonitinho, pô. É, é verdade. Ó, peraí. Cadê o negócio de bater o alumínio? É lá em cima. É lá em cima. É, ó. Aí falta um pra cá. Aí vai ter um, dois aqui. Um, dois ali. Fica no centro. Bonitinho, gente. Olha só. Aí só falta uma placa aqui pra gente continuar a corridinha. Beleza. Tem mais ovo aqui? Não, né? O Zip Striker não é tão rápido assim. Eu vou ver depois. Cara, um só. Só um. Ah, é? É. Eu vou precisar fazer agora... Aí, ó. Headstone Lamp de novo. Deixa eu pegar. Eu tô com o Headstone ainda no meu inventário? Tô. Aqui. Aqui, aqui. Ah, o corante em cima. E cadê a placa de alumínio? Aqui embaixo. Show. Fizemos. Aí agora vamos descer lá pra completar. É porque se ele for curto, ele dá menos passos por volta, tá ligado? É. O ideal é fazer grandão. É, ó. Aí aqui, ó. Agora ele vai... Grandão, ó. E agora tá no centro. E agora tá no centro. Boa, ficou bem simétricosão. Aham. Porque antes ele tinha ficado mais pro cantinho. Sobrou um quadrado, né? Um não. Eu acho que foram dois no... Pra um lado e no outro tava no finzinho já. Aí, galera. É isso, tá ligado? A gente vai ficar correndo aqui até chocar o Blitzel. Tá ligado? Até a gente conseguir a natureza aqui do Blitzel, que, né, tá difícil. Olha só. Eu acho que não dá nem pra eu contar quantos Blitzels tem, ó. Calma aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá. Cada linha são seis. Então tem seis. Oito, dez, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e quatro, vinte e cinco. Vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco. Trinta e seis, junto com o Zepstryker. Trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove. Quarenta e cinco. Cinquenta e um. Eita, pega, mano. Cinquenta e dois, cinquenta e três. E os dois que tão brindando, cinquenta e cinco. Nossa senhora. Quarenta e cinco Blitzers e não veio um na natureza certa. Nossa. Tá ligado? Tá ligado, hein? Caraca, velho. Ai. Caraca. Aí é complicado, hein? Não, demais, velho. Vamos ver, deixa eu comer aqui um pouquinho. Eu tô aqui fazendo, tá ligado? Eu preciso de um Tímid. Eu já consegui o Snorant, que eu precisava que ela fosse Tímid e Fêmea. E eu consegui. O Blitzer, que ele só precisa ser Tímid e tanto faz o gênero, não vem. Você já tentou fazer aquela tática lá do Abra? Mas o meu Abra não tem essa habilite. Você podia capturar vários Abra, aqui em frente aparece vários. Deixa eu ver aqui, onde que fica? No Sumário. Inner Focus. Deixa eu ver aqui os outros Abra que eu tenho. Ah é, mano. Eu tenho um Abra aqui também. Pô, de repente até um desses é o que você precisa, né? Deixa eu ver. Sumário. Sincronize. Não, não, não. Você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Eu tenho um Abra com Sincronize e ele ainda é Tímid, velho. Ah, então. Nossa. Eu tenho um com Sincronize, mas ele não é Tímid. Ele é Nori. Eu tenho. Eu tenho com Tímid. Então você pode pegar um Zip Strike com a Tímid, pô. Eu não precisava nem estar fazendo isso aqui. Eu não ia estar correndo aqui, ó. De um lado pro outro, olhando pra tudo. A gente acha esse Pokémon que esse aqui é fácil? Na savana, sim. Vamos lá, então. Vamos lá, caça aí. Vamos. Mas de qualquer jeito está o campinho de Breeding aqui já pronto, gente. Vamos lá. De qualquer jeito. De qualquer jeito já vai estar aí. Bora lá. Sabe o que seria engraçado? Se a gente capturasse o Tímid e aí esse ovo que está chocando agora chocasse o Tímid. Nossa, vai, mano. Aí é um abraço, né? Aqui, já tem um na minha frente aqui, ó. Opa, então ele vai vir Tímid já. Vai, é você que tem que jogar aí com Abra. Você tem que estar com Abra na mão pra capturar ele. Ó, vai. Bora, mano. Taca logo aqui. Qual que você quer que eu taco pra capturar ele? Quick Ball. Quick ou Fast? Quick ou Fast? Deixa eu ver. Manda Quick. Eu já estou com a Fast aqui no meu Zero Aura. Oh, rapaz, já era. A Fast Ball é muito boa, cara. Pegou? Aí, ó. Já era. Beleza. Vamos lá, então. Ele veio o Tímid mesmo? Vamos dar uma olhada aqui agora. Hora da verdade, galera. Deixa eu ver. Ih. Ah, que troll. Não veio. Aí, ó. Aí, trollou. Não sei. Era a Synchronize mesmo? É, é. Então, não sei. Ó, a habilidade Synchronize e a natureza Tímid. Ué, mano. Ih, rapaz. Por quê? Aí, eu não sei. Vamos continuar chocando aqui, gente. Ah, mano. Que troll. Bom, eu vou tentar ir capturando outros. Vai. Beleza. Ah, mas aí vai pegar na sorte, né? Tipo. Hã? O quê? Será? Mas aí vai depender da sorte. Não é a habilidade, tá ligado? Que tá pegando. Ué, que estranho. Mas quando eu capturei o Groudon, ele... Ele capturou assim e veio da natureza do Abra. Estranho. Uma observação pra galera aí que tá assistindo. Se vocês sabem, tipo, por que aconteceu isso, de eu estar aqui com o Abra sincronize e da natureza que o Assassin tá procurando. Só que, tipo, quando eu capturei, veio um Nave, mano. What? Tá ligado? É, engraçado. É, comenta aí, gente. O meu Zera Ouro, inclusive, é a minha estratégia que eu vou utilizar. O... 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 É... Uma mescla de Special Attack com... Com físico. Físico especial. Ah, ioi. Porque ele tem só 10 de diferença de ataque dos dois. Tá ligado? Aí, um dos ataques dele vai ser especial, que eu não vou dizer qual é. Tá ligado? Mas vai ser um ataque pra pesar, pra machucar. Que é um ataque que ele... Ele depende do peso. Ó, chocou. Eu peguei um Blitzel do zero aqui, ele chocou, gente. Foi um ataque rápido. É... Que é um ataque que aumenta o dano dele de acordo com o peso do Pokémon adversário. Então, vai machucar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Status... E ele veio... Nem ferrando. O quê? Ele veio tímido. Meu Deus. A gente vai ter dois tímidos. Bem, temos o nosso Blitzel perfeito agora, gente. Agora só falta... Deixa eu ver os IVs. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se os IVs servem aqui dele, né? Eu não vou ver. IV, tá? Se ele não vier bom... É isso. Eu vou treinar os EVs dele. E ele tá na natureza certa. Então, vamos lá. Ele veio com 52% de IV. O IV dele tá focado no ataque físico. Mas eu vou focar no Special Attack com ele. Tem mais ou menos, gente. Mas eu não vou ficar brilhando isso aqui infinitamente, não, cara. Vocês viram que tem mais 50 Blitzels. E esse foi o primeiro Avin Tímid, mano. Tô nem ferrando, tá ligado? É, mano. Pois é. É o jeito, pessoal. Vamos jogar com ele assim mesmo. Temos outros Pokémons pra nossa equipe. Mas, além disso, né? A gente vai montando vários aqui. Várias equipes do Flash. Tá legal? Isso aí, tá a hora. É isso. Enfim, galera. Espero que vocês tenham curtido. Rua, muito obrigado pelo help. É nóis, mano. Você e o Segara tem que me ajudar ainda a pegar um Rotom. Porque, além do Luri, vem mais Pokémons quando tem mais jogadores no mesmo lugar, né? Então, a gente tem que... Entendi, mano. Tem que dar uma buscada nisso daí. Enfim. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui de Minecraft Poké Heroes. Se curtiram, não esqueçam do likezinho baruto. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui!